Fala galera, eu sou o Koja e vou mostrar para vocês uma novidade, que é o Hearthstone para iPad, aqui no Koja no WoW. No dia 11 de março de 2014 foi feito o lançamento mundial do Hearthstone, um jogo para PC. No dia 13 a Blizzard convidou algumas pessoas para irem conhecer a versão de tablet que vai ser lançada em breve, mas todo mundo conhece como é que é o breve da Blizzard. A versão está se mantendo o mais fiel possível, a versão do PC, e a funcionabilidade está totalmente ao toque, está muito simples de se jogar. As cartas, para quem quer saber, que eu já estou mostrando aí, elas continuam no mesmo valor, não vai ser alterado valores de PC para tablet. 2 pacotes R$ 6,50, 7 pacotes R$ 22,00, 15 pacotes R$ 44,00 e R$ 40,00 por R$ 110,00. A seleção de cartas e como fazer os decks ficou muito mais simples. É somente arrastar as cartas aí, como eu estou mostrando, ou clicar em cima da carta para você poder ver o que ela faz, desencantar, fazer uma nova carta, do jeito que é no PC. Aí eu estou montando um deck de paladino para ter uma ideia de como era, né, vendo as cartas. Já estavam todas as cartas liberadas aí para a gente ver. E essa versão que a gente estava utilizando é uma versão mais avançada da versão do jogo que a gente está jogando agora. Tanto é que ele já tinha uma opção para você mudar o idioma e mudar a parte traseira das cartas. Por acaso, esse tablet aí não estava funcionando essa opção, mas a de mudança do idioma estava, né. O gameplay não mudou em nada. O cenário continua sendo totalmente interativo, ou seja, você pode brincar com o cenário o quanto quiser, tá. E o fato de você se utilizar do dedo, né, como touch, ficou mais simples o jogo. Ele ficou, você está muito mais interativo do que quando você joga com o mouse. O jogo está fantástico. Quem já usa o Windows 8 sabe muito bem o que é isso, né, de você usar o touchscreen para poder jogar, porque tem essa funcionabilidade dentro do Windows 8, se você tiver um monitor touchscreen. E o jogo, ele está realmente fiel ao PC. Ele não está pesado. Ele está com pouco gasto de energia, pelo que a gente viu lá dos tablets, tá. E você vai conseguir jogar de boa com uma conexão 3G, fazendo a sua conexão via Battle.net. A Blizz diz que em breve vai estar lançando. Então a gente acredita que vai de 1 até no máximo 3 meses para estar lançando no mercado essa versão aí, para não errar. Bem, se você gostou aí, veja mais sobre o vídeo em playhearthstone.com. Conheça mais o jogo, aguarde aí que você vai poder jogar agora indo para o trabalho, esperando consulta em consultório de dentista, médico, essas coisas, porque realmente o jogo vai virar uma febre quando for lançado para o tablet. Um abraço. Esse foi o evento aí na Blizz. Coja no O.com.br. E até o próximo evento. E até o próximo evento.